Bom dia meus amigos, beleza pura? Com vocês aí só de boa, Luizinho aqui com mais um vídeo, hoje é 7 de fevereiro, aproveitando aqui um pouco da minha folga, não sei como é que a câmera tá aí, tenta estabilizar um pouco Vamos aqui dar um rolezinho em família, né? Vamos na praia, hoje é aniversário do Gugu, Gugu pra quem não sabe é o bebezinho que tava com nós, Gustavo Henrique, essa semana também foi aniversário da Sofia Aí vamos lá na praia hoje pra gente comemorar, não é de boa? Foi ontem, foi ontem? Ontem de ontem, Sofia foi no dia 5 O botão tá fechando, tá, botão fechar aqui que nós já sai fora, então vocês viram aí que o vídeo da viagem demora bastante pra ser publicado, porque é muito vídeo E tem que fazer as edições, né? Tô cansado, voltei a trabalhar, tô trabalhando dobrado, velho, fazendo um monte de coisa só Aí tá barril Aí vamos aqui no Imbé, que é pra poder encontrar a nossa cunhada E depois vamos encontrar o Daniel também, o Daniel vai dirigindo hoje um Honda Fit, que é do meu cunhado Ele não tem muita prática na rodovia e o Daniel já tem mais experiência, o Daniel vai pilotando a travessa não, meu povo, fica aí, vocês ficam na balada muito louco Bom dia Acordou, hein? Agora eu tô com o cunhado meu aqui, ó O Daniel O Daniel tá ali na frente, hein? O Daniel vai no Honda Fit, que é meu cunhado Que tava com a gente aí na Bahia, pra quem me acompanhou aí na última viagem que eu fiz Hoje é o quê? 7 de fevereiro, né? E agora eu tô com o meu cunhado aqui, o irmão da minha esposa Fala aí, Carlios Suave na nave, hein? Suave na... Pegando descendo, que subindo é contra a mão É contra a mão? Fala pra nós aí, por que que tu não foi visitar seus pais Nesse período todo aí, fala aí, que o pessoal do YouTube quer saber Por causa que a mulher não deixou Sou mandado, hein? Já era, já não peguei isso mais não, já foi Ali o ruim de viajar em grupo é esse aqui, ó Pior que é, ó Mas eu não ligo não, pra mim é até bom que eu passo aqueles carros tudo ali, pelo jeito, hein? Eu já tô esperando lá na frente Não, mas eu peguei um pouquinho, né? Já foi Aqui vamos sair da Guarapiranga, acessar a Gui do Calói E meter marcha pra praia, né? Só isso na Zorafá, carlios Só isso, aproveitar aí que a gente tá de folga, entre aspas É o que tem pra hoje Domingão Eu vou mandar eles indo Como eu tô com, com, sem parar Aí eu ando, ando mais rápido, né? Que eles vão ter que ficar parando lá Se o Daniel me ligar aqui, eu falo Pode ir, Daniel Isso aí que é ruim de viajar em grupo, velho Que é muita, muita gente Não é nem muito, é só três carros só Três com um carro, né? Já é, para aqui também O negócio é esse Mas é, porque você tá sendo com sempre parado? Tá com sempre parado, eles vão parar no radar? Ô No radar, no radar, você tem que parar mesmo Vão parar No pedágio Ai, ai, foi Agora vai fechando tudo esse semáforo aqui Faz muito tempo que eu não passo aqui, olha Eu vou só pela avenida nova, ó Sai de um fechado, vai pra outro fechado Só tem dois, eu acho Nessa avenida nova aqui Você vem por aqui, cara? Semáforo? Não, eu vou por avenida nova É, eu quero ir por avenida velha, cara Vou embora, vai ficar aqui não Tem um radar aqui Tem um radar aqui Aqui, aqui do Calói Tem umas bocas de lobo aqui, nervosa Só que tá faltando esse pessoal parar pra me esperar, velho Tô te falando? Não para pra me esperar não, gente Ah, porque eles querem que eu vou na frente Já saquei já Aí outros carros entram na frente dele Oh, meu Deus E os homens? Ai, o meu ronadestado São dois, ó, gente É a primeira vez que eu viajo assim com dois carros, hein Só que eu não combinei nada nessa viagem aqui Porque os parentes aqui da minha esposa Eles são mais enrolados do que carretel de linha de costureira, velho Marcaram cinco horas da manhã Agora já vai dar seis São cinco e cinquenta e oito Pra nós estar saindo aqui O patinho pra ver se eles me acompanham Um já tá aqui já Mas é Daniel que tá dirigindo Daniel é... É desenrolado Daniel é desenrolado Tá ali já, tá tudo ali já Daniel e Vinícius Se fosse o outro cunhado aí O Valmir, né Ah, meu marido Desqueci, hein O Valmir vinha... Vinha 20 Dessa vez eu dei um jeito aqui na câmera Pra ela fazer pelo menos um... Um cento e oitenta graus Trezentos e sessenta não dá Mas cento e oitenta Dá pra mostrar algumas coisas assim, ó Pro lado, ó Aí sim Os dois lados Olha a pedra Dá pra mostrar um pouquinho mais Não dá pra ficar tão certa, né Mas dá mais ou menos Vai dar mais ou menos Pra agilizar Vamos fazer um teste Já tem um aqui do lado, ó E ele tá doido pra andar o Vinícius, hein O Vinícius tá... O gente... Ele tá empolgado Ele vai passar nessa onda Duração pulando O menino tá doido Eu quero que ele vai pra Bahia Ver se ele... Se ele tá doido pra dirigir lá Aí a pessoa até desanima O carrinho mais fraco é o meu O Ford de cadeira é 1.5 Esse aqui é 1.0 O Daniel... Mas na instante esse negócio não Depois de pegar o embalo já era Já era, né Mas será que eu consigo fazer Embalar o carro? Tá sem baú Não, tá tendo algum evento aqui No Transamérica O seu carro é um ponto o quê, Carlinhos? Ah, mas é um ponto novo O que ele fala Eu não conhecia isso daí Eu sabia até 1.8 Mas tem 1.3 2.0, né Pra quê? Porque ele é importado Diz que ele é 1.9 É... É Mercedes, hein O cara bate de Mercedes Anda pra festa, hein Olha o Radabote cantando aí Anda, mas não quer viajar com o carro Que a mulher não deixa Arruma... Arruma a tua mulher, ué A mulher que não deixa tu viajar É isso que eu tava pensando, hein Não é não, neném? Arruma a outra, meu Deus Já tô dando conta de uma Já dá pra arrumar a outra Ai, ai... E tu não tem pretensão de ir não, Carlinhos? Na Bahia, não? Se Deus quiser Esse final de ano Tô doido pra ir Vai ver se arruma a carona com vocês aí Ah, tem dois anos que tu fala Esse final de ano Não, vai ver se arruma a carona aí Carona? Como é que você vai pegar as novinhas? Eu sei da família Que diz que não quer ir no grupo Não quer ir aonde? Eu quero ir todo mundo junto Eu gosto de ir todo mundo junto É, é que ela precisa ir uma família toda junta, né A felicidade que os velhos ficam É doida Você olha assim no semblante deles Todos felizes, velhos Já que os meninos querem andar bem, né E graças a Deus que não tá fechado aqui hoje, hein Tem um radar Graças a Deus 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 Voltamos aqui com mais uma parte aqui do passeio O cunhadão aqui tá negociando comigo aqui umas vacas que ele tem lá na Bahia Mas ele tá pedindo muito caro, porque ele vai vender mais barato pra mim, pô É doido É só porque tem 25 cabeças de vaca, sem corpo É só a cabeça Então é isso aí, aqui é a Ayrton Senna, né Vai ficando à esquerda Vamos entrar agora aqui em sentido Mogi Mogi das Cruzes Eu fiz um passeio aqui ano passado, antes de eu viajar pra Bahia E aí no canal Nós fomos na praia de Guaratuba Na verdade nós ia até nessa praia, né Naquela época com o Max, mas o Max acabou não indo É a praia de Boracéia Que no caso é o destino de hoje Não sei se eu cheguei a falar no vídeo Vou lá aqui pra esquerda O bicho anda Aqui é a SP 088 Alguém parou aqui Aqui tem uma paisagem bonita pra caramba, velho Tá aí Rodovia Pedro Heróis Tá aí, cunhado Como é que você vai vender as vacas aí? Não, vamos negociar Metade de negócio, né Negócio, é Eu dou o carro Nas vacas Aí tu quer mais carro Aí quando eu viajar Ano que vem eu viajo de vaca Põe a bagagem na vaca Como é que fala? O que ele falou lá do Guaratuba Em grudada uma na outra Em grudada uma na outra Em 20 e 80 O tempo não tá muito favorável pra praia Mas vamos assim mesmo Aqui já é Mogi Mogi das Cruzes A primeira vez que eu passei aqui eu fiquei encantado Eu achei Mogi grande pra caramba mesmo E ainda mais tarde né Aqui não se não tem ninguém Já tá indo um rapaz ali com uma prancha em cima Que boa Um boniquizinho E aqui é Acabou a azulinha Essa faixa tá molhada Atenção O Vinicius tá bem lá pra frente Vinicius de 60 O Vinicius deve tá bem longe Ele acelerou tudo aí Ele foi embora Ele não tá pra trás não, será? Ah, ele passou Só quem tá atrás aqui agora Vindo aí é o Daniel Poxa, pô O que ele tá lá pra trás? Deixa eu falar A rata de 60 aí Quantos km pra bestioga O Vinicius tá marcando aí A rata de 60 aí Não Não Não, na placa que tu viu ali Atenção A rata de 60 Sai aqui pra direitinho 20 e 40 40? 40? Não sei Aqui é cheio de radar E aqui é essa estradinha Não sei o que É um japonês do nome da estrada Aqui, viu? É um japonês Estrada aqui é ruim Não sei se arrumaram Porque é a última vez que nós passou Tava Tava zoada Atenção Radar do Vinicius Vinicius de 60 Tá aí pra cá A cidade Tá dominando a Sofia Deixa eu tirar Olha o tanto de água Que tem ali Gato Choveu, é? Era a praia já Já? O negócio é o Alcides também Negócio de zoar não Pensou que era a praia Tu nunca foi na praia não, Carlinhos? Não Ah, não acredito não Tem que botar uma pedra na boca Não, não É mentira Nunca foi na praia não? Mas rapaz Irene também não, né? Irene já Irene já foi Irene é Alagoense Não Não deve ter ido com o Carlinhos É, comigo Tá meio explicado Entendeu? Caraca, mas tu não gosta não, Carlinhos? De sair não De sair eu não gosto de nada A praia eu não sei Que eu nunca fui Então eu descobri É bom de ir pra praia Pra qualquer lugar Eu gosto de sair Esse ano Deus permitia Nós na estrada de novo, né? Tô doido pra viajar Viajar é bom demais, porra Não gosto muito de gastar não Não gosto muito de gastar não Não gosto de gastar não é comigo não, hein? Ah, tu não gosta de gastar Então Tá explicado, né? Tá explicado Pense nos homens Que tem a mão fechada, hein? Era pra ter nascido Outro animal, vocês, porra Era pra ter nascido Com casco de vaca na mão Pé de pato fechado Pé de pato, é? Rapaz E se tu morrer aí? E aí, como é que fica? Dinheiro vai ficar todo Não, você vai fazer pra ver Pra botar do caixão Pra fazer um travesseiro, hein? Vai fazer um travesseiro Pra tu, bem confortável Se morrer, fica pra viúva, né? Pra viúva É, doido É isso que o pé de pano quer O pé de lanche Rapaz Eu quero saber De aproveitar aí logo O dia de hoje Porque o dia da manhã Só pertence a dedo, né? Isso aqui tá embaçado o vidro Aproveitar, né? Com a saúde da gente Que depois você tem vontade de ir Aí não tem saúde mais É, pior que é verdade Ficar aí só Só comendo ovo Com duas coisas Poxa, tô comendo É tudo a ver Atenção Aproveitar A gente tá aqui Não sabe nem se volta 20 e 60 Nossa, minha O que é o radar? Ah, o radar tá do outro lado É que esse aplicativo Ele avisa Radares aí dos dois lados Tá aqui, ó Aqui é a Valentina Mello Nome da avenida Radazinho Radazinho não Lombada GPS Lombada Videozinho Cansativo Não Tem muita gente Que acompanha o canal Aqui de De Mogi das Cruzes Eu passei Eu passei naquele dia Com a galera Tudo Pô, velho Passou aqui Vim aqui em casa Na próxima Vou entrar aqui Pra esquerda Pra direita Tá megão Lá tá marcando Trânsito Lá não tô vendo Trânsito nenhum Ali O GPS Tá mandando Aqui, né Ali nós vamos Tô marcando Dois minutos A mais Ali Mas não Não tem nada não A Gilda Mandou mensagem, né Fala pra ela Que eles estão Na frente Só manda mensagem Vocês estão Na frente, hein Pra não acelerar Muito pensando Que nós estamos Pra frente Viajar nesses Convois Assim O pessoal Pensa que Manda um áudio Não é melhor Mandar um áudio Não Ela não entende Oi, irmãzola Vocês estão Na frente, hein Vocês acham Que a gente Tá na frente Vocês estão Na frente Vocês sabem disso, né Tá acelerando Não tá vendo Nem o fio do cabelo Tá riquinho Tá com eles Direito, né É E a gente E a gente E a gente Tem E a gente Tem Daniel E a gente E a gente E o SISP E o Valmir Tá carregado Esse carro tá tudo cheio aqui, tem uma vaga para mais uma novinha aqui, 3 e 3, o que vai mais cheio é o de Valmir, não, tá os dois cheios, dois carros cheios, não, o de Corrêa tá mais cheio, vou deixar filmando aqui, vai 3 atrás, o Corrêa tá lá mais, 3 atrás, aí o de Valmir vai, vem, 3 atrás comigo, menino também, é, tá tudo lotado, 3, não, 2, é Frosinha, Frosinha e a Cissa, e o Gu, o aniversariante, né, é, tá fazendo aniversário hoje, é, o Gustavo Henrique foi meu aniversário hoje, nasceu quase tudo no mesmo dia, eu nasci no dia 4, Sofia dia 5, e o Gu hoje dia 7, tudo numa semana só, pra gastar dinheiro de presente, então é isso aí pessoal, vamos passar aqui por dentro de Mogi, a gente volta mais à frente já no rodovia, beleza, acho que daqui 4km a gente pega a SP-098, a rodovia Dom Pedro Rollin, Rollin Loureiro, nome grande, hein, nem sei quem foi esse caboclo, nunca ouvi falar, ai, 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 ai Obrigado.